olá pessoal do youtube muito bom dia mais uma vez estamos aqui pra honra e glória de nosso senhor jesus cristo que ele nos abençoe nos livra e nos guarde de todo o mal é para quem não me conhece meu nome é carmen e esse é o canal rt rusca deixa uns likes aí pra me ajudar fica comigo até o fim e hoje nós vamos fazer é reciclado vamos continuar na reciclagem ainda tá então gente ó seguinte eu peguei sabe essas latinhas de batata aqui ó ó latinha de batata então eu peguei essa latinha de batata aqui e fiz um joguinho pra tempero tá fiz um joguinho pra tempero mas aí ela tem um um jeito de fazer que ela fica que nem latinha mesmo igualzinho a latinha aqui pra aqui ó vou mostrar aqui pra vocês ó tá vendo ela tem um fundo normal e tem a tampinha tá ó então aqui que eu vou fazer então você pega esse fundo aqui ó ó digamos que esse aqui já tá o fundo já cortei né mas vou mostrar pra vocês então vocês pegam o estilete e corta assim esse fundinho tá corta bem rente assim depois você faz a limpeza daqueles vestígios que sobrar né aí você tira ele fora ele fica assim ó né você limpa bem limpinho assim ó com o estilete e ele fica assim aí o que é que você vai fazer aí você vai pegar outra parte que sobrou lá de cima você vai ver o tamanho que você quer né ó eu quis esse tamanho aqui ó né eu quis esse tamanho se você quiser maior se você quiser desse tamanho aqui ou desse aí você que sabe porque ele é aqui né ó você já tirou o fundo agora você vai escolher um tamanho que você quer pra ir pra tampa né ó pra você tirar a parte da tampa em cima então aí eu escolhi esse tamanho aqui agora eu peguei aquele fundo que eu tirei e vou colocar aqui ó né então aí você vai passar a cola aqui né você pega essa cola aqui ó instantânea eu não vou fazer tá gente só vou dar uma demonstração pra vocês como que dá pra gente fazer bastante coisinha com ela tá você passa na tampa aqui ó a cola porque a minha aqui não vai colar mesmo porque eu não tô com paciência pra esperar tá então aí você vai passar aqui você vai passar cola aqui e vai colar em cima aqui ó ó você vai segurar esperar ela colar e ela 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 fica direitinho tá gente às vezes se você cortou errado que é o meu caso pra variar eu sempre por causa do meu olho eu vou cortar uma coisa pra lá quando eu penso não tô pra cá né então aí você corta certinho porque ele fica certinho tá fica bem bonitinho e se por um acaso ficar algum defeitinho aí você vai cobrir com um enfeitinho né pode ser uma tirinha dessa ou pode ser uma um um negocinho assim ó né ó tá vendo você pode cobrir assim tá e aí você vai fazer seis né aqui ó já colou a minha né aí você vai pegar uma tirinha de EVA com glitter sem glitter ou mesmo uma uns assim ó né esses negocinho aqui esses alto colante assim ó ó e vai passar e volta aqui onde você colou né ainda além de dar mais resistência ó vai ficar bonitinho ó lá né então mas aí primeiro você fez isso tá pronto então o que você vai fazer você vai pegar tinta PVA se por um acaso você não quiser passar tinta você pode passar colocar papel né forra primeiro com papel antes de você colocar o fundo você já passa cola com papel aqui pra cobrir essas letras e cobrir essa cor né e aí você põe tecido né você pode pôr tecido assim ó né você pode passar cola branca nela depois que você colocou o papel e colocar o tecido aí você cola o fundo daí fica tudo certinho né aí ela vai vai cobrir porque se eu colocar esse pano aqui na verdade tem que ser pano 100% algodão tá gente esse aqui ele não sei se ele é 100% algodão mas ele é tipo de uma chita chita dá super certo pra você fazer essas coisas tá com a chita e tem chita de todos os tipos aí você escolhe uma bem bonita que você gosta e é baratinho né dá pra você fazer muita coisinha boa até pra dar de presente viu então aí se você não quiser que nem eu fiz com essas aqui que que eu fiz com essas ó eu passei tinta PVA branca duas camadas né depois que secou as duas camadas do PVA branco eu passei o verniz né verniz vitral tá você passa o verniz vitral e aí você a hora que ele secar bem que tiver bem sequinho aí você faz esses acabamento aqui né por último e no meu caso aqui o mesmo tecido que eu forrei a caixinha que eu vou mostrar pra vocês é eu passei cola nela né na flor ó ó eu passei cola na flor depois eu recortei ela e colei na latinha ó tá ó lá recortei a flor da chita e colei na latinha e aí que que aconteceu aí porque assim gente ó se eu é não não cortar o fundo e colocar aqui pra ficar uma latinha normal então ela não vai caber a tampa se eu fizer pro lado da tampa aqui ou então colocar a tampa nessa parte aqui ó sem essa parte aqui ó ela não vai encaixar ó ela fica saindo ó entendeu ó lá e se você cortar o fundo e fizer igual eu fiz aqui ó ó aí ela encaixa certinho ó ó lá encaixou certinho tá vendo então é isso aí você fica com as latinhas bem bonitinha né você forra essas latinhas tudo né e aí você vai fazer vai colocar aqui o nome do tempero que você quer você pode escrever o nome do tempero aqui ou você pode escrever na tampa porque eu deixei a tampa transparente pra dar pra ver o tempero lá dentro tá depois eu vou encher as minhas então gente reciclamos essa parte aqui né essa aqui então agora eu vou mostrar pra vocês a bandejinha que eu fiz a bandejinha eu não tenho outra pra mostrar pra vocês porque só tinha essa e eu já fiz olha aqui ó eu fiz uma bandejinha com aquele sucrilho né aquele sucrilho pequeno que é de morango é da Nestlé tá não tô fazendo propaganda aqui não que eu não ganho nada pra isso tá gente mas é só pra você saber qual que é mas você pode fazer com qualquer outra caixinha que você tiver pode ser até MDF tá melhor ainda fica mais certinha como eu não tinha MDF então fiz com essa daqui então aí eu encapei tudo com chita né ó encapei toda ela com chita ó como fica ela fica certinha tá gente a chita e o tecido 100% algodão que eu acho que não sei se essa é 100% eu não entendo de tecido mas fica perfeito pode ser caixinha de papelão pode ser MDF qualquer um dos dois vai ficar perfeito tá e aí você faz assim já que você fez as latinhas eu fiz seis né uma eu fiz assim diferente que é pra mostrar pra vocês que dá pra fazer assim também mas daí eu ia gastar muita pérola aí eu falei não não compensa vou deixar só assim mesmo né se fosse pra dar de presente até ia mas é pra mim então eu falei não vou gastar minhas pérola não vou deixar assim mas olha como ficou mais linda do que as outras né ó as outras ficaram mais simples né mas ficaram lindinhas também né ó aí eu coloquei aqui na caixinha quer ver vou mostrar pra vocês então eu botei uma florzinha em cada uma ó cada uma eu coloquei a florzinha e essas caixinhas aí iam pro lixo tá ó elas iam pro lixo agora elas virou um porta tempero ó lá entendeu ó virou um porta tempero ó só essa que tem aqui que tá diferente que eu quis modificar pra pra vocês verem como que fica olha vê se fica mais bonitinha com certeza né e fica mais pesadinha também e dá pra você colocar aí as outras eu resolvi fazer assim porque eu ia fazer isso nas seis eu ia gastar muita pérola e eu tô fazendo uma economia danada aqui pra fazer o chá das mulheres vou precisar de material tá bom gente olha aí que legal que ficou né ficou muito bacana não ficou e também dá pra você fazer assim com ela ó ao invés de você jogar fora ó um porta treco ó olha lá essa aqui tá suja aqui tá eu passei craquelado na tampa deixa eu ver se é poeira é poeira que tava ali no armário então fica assim olha que bonito que fica o craquelado fiz um craquelado aqui se você quiser fazer aqui também pode tá fica bem bonito se você fizer um craquelado aqui eu fiz um eu pintei ela com tinta pva branca umas duas de mãos né depois a última camada eu coloquei um pouquinho dessa tinta aqui ó na tinta pva branca aí ela deu esse marronzinho essa corzinha ali café com leite clarinho ó né e aí eu fiz uma decoupagem ó viu aí ó e eu fiz uma decoupagem nela aí eu coloquei uns estraisinhos né pra dar um charminho ó olha que bonitinho que fica né aí você pega e você guarda coisas dentro dela né ó aí eu guardo meus papelzinhos os meus guardanapos de decoupagem eu guardo aqui dentro então é você vê como que dá pra aproveitar tudo né fica muito lindinho né gente fica muito fofo então tudo é e é pro lixo né você compra um monte aqui meu filho comia um monte dessas batalhas batatas né ele come aí eu jogava tudo fora aí eu peguei e falei ah quer saber de uma coisa vou inventar algum negócio né aí eu tava passando no youtube e eu vi lá uma moça fazendo lá no youtube muito legal aí eu peguei e falei ah vou fazer também aí você faz o jeito que você quer ou cobre com papel e põe tecido ou pinta igual eu pintei aqui tá meu tecido tava pouco aí o tecido só deu pra fazer a caixinha né se você não tem não quiser fazer com tecido você faz com você faz com aquele papel alto colante né você forra sua caixinha com o que você quiser né ou com papel né ou com adesivo papel adesivado o que você quiser né aí você vai ficar com um joguinho pra temperos eu vou colocar já já os temperos aqui dentro que tá tudo lá que eu tirei falei pro meu marido vou fazer uma já que eu fiz um porta é um puxador de de sacolinhas pra ele um puxa saco porque lá na cozinha quem manda é ele aí viu gente aqui quem cozinha é meu marido tá quando ele tá doente é eu ou quando chega visita mas caso contrário é ele que faz ele não gosta que eu vou na cozinha meus filhos nenhum gosta da minha comida e eu acho maravilhoso porque eu detesto cozinha então aí eu faço pra ele né daí a única coisa da cozinha que eu faço é a limpeza porque ele não sabe fazer mas o resto é tudo com ele tá bom pessoal então espero que vocês tenham gostado das minhas invenções aqui que não é invenção né ninguém inventa nada né a gente sempre copia então eu vou mostrar aqui pra vocês tá então eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tá bye bye